Rapaziada, voltamos aqui, ó. Tô solando o boss. Eu saí pra caçar umas carnes aqui. Aí ele tava aqui do lado. Eu falei, ah, por que não? Aí já tô dando uma... Aquela outra vez que eu fiz com a Cintia, ele veio atrás da gente. Eu espero que... Eu acho que não vai dar, mano. E eu acho que não tem outro Arquiflash, ó. Acho que essa pôr tá bugada, mano. Tá porra. Ai, 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 esse amor. Acabei de comer mais um aqui. Beleza. Ai, 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 ai. É, eu acho que eu me lasquei. Ai, 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 ai Vou pegar essas madeirinhas aqui. Beleza, come aqui. Acho que dá pra matar, mano. Eu achei que não ia dar não, mas acho que vai dar sim. Show. Beleza, matamos aqui. Suave. Pegar mais uma escama. Não é tão difícil, não, mano. Na real, parece mais difícil do que ele realmente é. Beleza, vamos catar aqui um pouquinho de... Catar isso aqui. Vamos pegar só a carne. Isso aqui não. Pegar mais umas carnes aqui. E aí a gente vai pra casa. Fechou. Bora pra casa. Essa casa é pra lá? É. Ah, já dá pra ver a construção que eu vi. Ah, você tava realmente do lado de casa. Beleza, vem. Beleza. Chegamos aqui. Fecha essa bagaceira. Enquanto isso, tinha os ovos aqui fazendo. A gente faz o seguinte. A gente pega os ovos. Coloca a carne. Pronto. Vai dar carne pra caramba. O foda é que eu gastei toda a minha comida lá, né? No boss. Mas tudo bem. É... Ai, tinha mais uma carne aí. Vamos fazer o seguinte. Ah, não. Tem mais três ovinhos que eu peguei agora, né? Então a gente faz o seguinte aqui agora, rapaziada. Vamos... Na verdade, acho que eu não vou fazer isso aqui não, mano. Eu só vou fechar ela mesmo. Tá. Caralho, mano. Fica rápido. De noite muito rápido, velho. Beleza. Aí aqui faz uma menorzinha. Essa daqui acho que tanca. Show. E essa daqui acho que é a outra. Show. Coisa linda. É isso. Na verdade, só uma aqui que a gente tem que quebrar, né, mano? Agora que eu me liguei, né? Aqui a gente vai ter que fazer a parada indo, né? Deixa eu só ver como é que é essa bagaceira, mano, que eu esqueci. Calma aí. Cadê? Deixa eu ver no meu chique-choque. Tá, o que que ele fez aqui? Uhum. É, ele foi só construindo a parada. O fora é que a gente vai ter que construir vários, se eu não me engano, porque ele não faz meio que diagonal, né, mano? Tipo, ele não vai fazer isso aqui, diagonal. Então, eu vou ter que fazer um pra lá. Aí eu faço uma estaçãozinha ali, aí eu faço outro pra lá. Acho que vai ser meio isso. Deixa eu ver pra cá. Essa direção aqui. É. Então, beleza. Vamos começar aqui. Deixa eu só ver o que que ele falou que ele fez aqui. Ele usou o que, mano? Calma aí. Cadê essa bagaceira? Acaba de botar pra eu ver aqui. Fundação. 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 Tá, então a gente pega essa fundação aqui. Nossa, mano, a chance de eu cair nesse bagulho aqui é absurda. Cara, mas como é que ele consegue construir um embaixo do outro, velho? Se eu construir aqui, ele vai construir por cima, né? Se eu construir aqui, ele vai vir por cima, mano. Nossa, eu já quase tomei um rola já. Como que ele conseguiu fazer isso, mano? Ih, rapaz. Ai, tá vindo pra cima, mano. Não é pra ele ir pra cima. Ih, rapaz. E agora como... Eita. Agora... Agora... Molhou nossos planos, hein, mano? Por que é esse mesmo que ele faz, velho? Não. O que é esse aqui? Lote de jardim, não. Esse aqui não. É, fundação, mano. Esse aqui é piso. Com certeza não é isso. E agora, guys. Por que ele usou isso aí, mano? Só que eu não tô conseguindo fazer ele... Puta que pariu. Nossa, mano. Pior que eu tenho que esperar essa porra ficar clara, hein, mano? Que eu não vou enxergar essa bagaça de noite, não, hein? Tá. Vamos só construir um negocinho bonitinho aqui. Agora eu entendi. Pior que dá pra ter deixado os outros mais bonitinhos também. Mas agora já era também, né? Foda-se também. Pior que eu não queria fazer porta, mano. Eu queria fazer... Outra parada. Aí, tá amanhecendo. Vou, tipo, não é ver esse bagulho aí. Vamos lá. Cadê? Cara, dá uma agonia andando isso aqui, mano. Eu só não vi quanto que eu tinha de madeira. 452. Nossa, suave, mano. É um pra construir isso aqui. Putz, de boa, mano. Eu só não posso ir muito longe. Porque se não... Depois eu bater fome, alguma coisa, aí eu tô fudido. Nossa, mano, agora sim, hein? Porra, agora vai ficar insana, gente. Dando um rolezinho aqui, fi. Sentir ela na praia e eu construindo aqui os bagulhos. Ela vai voltar, vai ficar puto. Porque eu falo quando ela entra aqui. Ela faz um... Ela faz um negocinho básico. Eu já fico puto, imagina. Não tem problema não, foda-se. Bora lá. Cara, e pior que isso aqui é bom até, tipo assim, mano. Se você ver um boss, você fica aqui de cima, macetando no arco e flecha, tá ligado? Já era, mano. E aí a gente vai poder usar isso aqui pra farmar suave. Caraca. Tamo indo, hein, rapaziada. Será que vai dar certo? Só com aquilo que a gente farmou no último episódio, a gente vai conseguir chegar lá. Talvez a gente tenha que criar mais coisas. Tipo assim, ó, que nem tem uma montanha ali na nossa frente. Aquela montanha lá. A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai subir. A gente cria umas... Tipo, um... Caralho, esqueci o nome, mano. Tipo, faz um bagulhinho, umas escadas e de lá a gente volta a criar. Só que o Fodic, daí é isso, mano. Cada bagulho desse, eu queria fazer um negócio tudo interligado. Mas aí a gente vai ter que fazer um negócio desse pra cada. Puta! Ó, a gente tava aqui na nossa casa. A gente tá aqui, mano. Levando em consideração que a gente vai usar de um em um. Eu acho que a gente consegue chegar lá gastando pouco, mano. Tipo, gastando isso aqui que a gente tem, tá ligado? Olha. Caraca, mano. Insano, hein? Pô, mas é louco, hein, mano? Só vou voltar pra casa porque vai dar fome. Ah, eu tenho comida aqui. Esqueci que eu tinha comida. Show. Vamos continuar construindo, então. Vamos ver até onde a gente consegue ir. E aí qualquer coisa a gente volta, dá mais uma farmada de madeira. É igual eu falei, galera. Eu acho que nesse episódio aqui, dificilmente a gente vai conseguir finalizar essa porra, né, mano? Que é... Pô, bicho, é cabuloso, mano. Mano, esse jogo é bem feito, né, velho? Olha ali a sombra. Olha, batendo a sombra ali. Coisa linda. Aí aqui, aqui já tá... Aqui já tá mais baixo, tá ligado? Não tá tão alto. Mas a gente vai ter que fazer... Só falta esse lobo pular aqui, né, mano? Ah, eu dou um tiro nele, desgraçado. Ele tentando me pegar. Caraca, mano. Insano, insano, insano. Isso aqui é muito bom, velho. Pô, isso aqui vai dar um up muito grande pra gente, velho. Porque daí a gente vai conseguir... Formar as paradas mais rápido, tá ligado? A gente não vai precisar ficar, porra, mó rolê. Vai, cinco minutos pra ir, cinco minutos pra voltar e... Porra. Top, mano. Eita, cara. Ela é aqui. Lagou, lagou, lagou. Show. Só que é isso que eu falei, mano. Ali... A gente vai ter que construir. É, o foda é que a gente também não pode ficar... Muito tarde, né? Será que essa árvore aqui vai atrapalhar? Beleza. É... Será que essa árvore aqui na frente vai atrapalhar, mano? Pior que vai, mano. Eu acho que a gente consegue quebrar ela aqui de cima. Ah, cadê? Puta que paria. Se eu pular daqui, eu caio, mano? Eu morro, quer dizer? O que vocês acham, galera? Será que eu morro se eu pular daqui? Eu acho que eu vou pular daqui... Quer dizer, eu acho não. Vou ter que pular daqui, né, mano? Mas eu não vou morrer, não. Foda-se. Morri nada. Aí eu já dou mais uma farmada aqui em árvore. Aí eu tiro essa daqui da frente. E aí... Porra, brincadeira. Esses caras zoaram, hein, mano? Porra, foram desumidos. Dava pra ter... Dava pra ter deixado ali, hein? Dava pra ter deixado... Quebrar ali de cima, mano. Só que o problema é esse, mano. Agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ir lá pra casa. Olha o bagulho aqui em cima. A gente vai ter que ir lá pra casa pra poder voltar no bagulho. Nossa, vai roler. Nossa, olha o rolezão, mano. Aí, tipo assim, imagina. Se aqui fazer andando, aí a gente fazer com o bagulho. Nossa, eu ia falar pra gente já fazer o negocinho do trem, mas eu acho que ainda não é rolê. Porque daí, vamos supor, se eu precisar descer, que nem eu fiz agora, aí não vai adiantar nada. O bagulho vai estar lá na casa do Pardal. Vixi. A gente foi longe, hein, rapaziada? A gente foi bem longe, na real, mano. Eu acho que o tanto que a gente tá de madeira, assim, pra dar... Não dá pra brincar. É bom que a gente já pega... Já pega as carnes ali. Depois a gente vai fazer um bagulho pra botar uns bichinhos lá dentro. Ah, vou pegar essas madeiras que eu já quebrei aqui. Pã. Pã. Let's, bora. Entrou. Aí, show. Vou só pegar a carne lá. Pô, nossa avelinha tá ficando até bonitinha, mano. Tá ficando da hora. Opa, lá em cima. Tá ficando legalzinha. Não, filha. Não! Ô, senhor, sai daqui. Bora. Macetando de comer agora, filha. Puta, peguei. Ah, foda-se, filha, que se eu sei. Deixa eu só guardar. Onde que tá a outra escama? Ué, não tem mais escama? Foi tudo? Deve ter ido pra upar a vila, se eu não me engano. Ah, foda-se. Vamos lá. Pegar essa carninha aqui também. Só pra... Porra, rapaziada. Mas eu tô feliz, hein, mano. Aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui dá pra ter feito mais bonitinho. Mas tá bom. Eu aprendi agora como é que faz. Aqui também. Olha só como a gente tava longe, hein, mano. Caramba, é papo reto, mano. Dá pra você fazer... É porque eu acho que fica sem graça, tá ligado? Você fazer uns bagulho assim, tipo... Ah, ficar matando o boss aqui de cima. Se bem que o boss ataca bagulho, né, mano? Então acho que não vai fazer muita diferença pra ele, não. É, lembrei agora que ele ataca. Então não adianta nada. Mas é isso. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Aí é aquilo. A gente vai fazer ali. Dali a gente faz uma estaçãozinha igual tava ali. Um quadradinho. Desse quadradinho a gente faz as escadas pra cima. Pra poder passar do morro ali. Aí a gente só dá uma... Dá uma analisada como é que a gente vai fazer isso, mano. Se eu vou fazer... Se eu vou fazer tudo pra lá e depois eu vou pra esquerda. Ou se eu já vou... Eu acho que tem que ir mais reto e depois pra esquerda. Porque daí a gente consegue fazer vários desses aqui, tá ligado? Então, tipo assim, a gente vai até uma parte do deserto. Um vira pra esquerda, outro vira pra direita. E, tipo, vai fazendo aí, mano. Percorrendo o mundo, tá ligado? Porque esse mundo aqui deve ser grande pra caramba. Deve ter muita coisa, mano. Tipo, deve ter um bagulho de mar, tá ligado? Deve ter um bagulho do mar. Tem o gelo ali. Tem o deserto. Deve ter outras paradas também pra fazer aqui. E aí, tamo indo. Vamos mais um pouco. Cara, pior que parece tão perto, né, mano? Ele tá tão longe. Olha aí. Tão perto, mas tão longe. Agora tá chegando perto, na real, mano. Agora eu acho que aqui é o canal, mano. Fazer um... Aita porra! Quase que eu apertei sem querer o control aqui. Quase que eu fui. Aí, ó. Agora eu aprendi a fazer esse bagulho, mano. Porra, se foder. Eu acho que eu vou ter que fazer um pouquinho mais. Acho que dá pra fazer aqui mesmo. Vamos ver até onde ele vai. Aqui, ó. Show. Uhum. Ah, tem um bagulho ali Deixa eu subir mais um pouco Deixa eu subir mais um pouco Acho que mais uma tá bom, né? Acho que aqui tá bom, né? Aí a gente volta Faz o... Ah, esse aqui não dá, velho Show Tá... Pega! Vamos ver pra onde que a gente vai agora Só seguir reto também, mano Continua reto Na real, se a gente continuar reto A gente vai ter que fazer outro morro pra lá Puta, cara, que merda, hein? É que não adianta fazer um negócio também muito alto também Porque daí também... É, eu vou fazer o seguinte, galera Eu acho que eu vou seguir pra cá Eu vou esperar, como tá de noite A gente finaliza esse episódio aqui Aí eu acho que eu vou seguir reto aqui E aí depois a gente faz alguma coisa ali pela montanha Alguma coisa passando pela lateral ali E aí depois do outro lado a gente faz A gente faz ali do outro lado Pra não fazer subir também Porque senão vai ficar muito alto, tá ligado? Mas é isso, mano Então é isso, rapaziada Deixa o likezão Esse episódio acaba por aqui Em breve voltaremos Tchau 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 Tchau